Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste super, hiper, mega canal aleatório E eu sei que vocês estão aguardando a festa de 100K, né? Mas calma, calma que o Fusca ele tá vindo, ele tá chegando na oficina e a gente vai poder Porque eu tenho um plano, né Matheus? Dessa festa de 100K pra vocês, que eu acho que vocês vão amar, tá? É uma loucura que eu quero fazer e eu acho que vai dar super certo Então vamos esperar o Fuketa chegar e dar tudo certo Ó, é o seguinte, eu tô gravando aqui fora hoje, porque o Anthony tá dormindo E o vídeo é com ele hoje Com ele? O vídeo é com ele! Vocês gostam do Anthony quando ele aparece? Eu sei que vocês gostam das meninas e eu sei que isso Faz ele me chamar de sogra nos comentários É uma luta pra acordar o Anthony, não é Matheus? É uma luta Tá aqui, tu não vê, né? Cara, chama um milhão de vezes Antony, eu vou lá, Antony, levanta Antony, 11 horas, Antony, meio-dia, Antony, uma hora, duas horas E não levanta Tem dia que ele fica até sem almoço Até sem almoço Eu tenho que chegar assim, meter o pé no porto e dar uns gritos com ele Pra ele levantar, ficar a puta Começar a berrar Só que essa noite eu dormi muito tarde E eu vou vacalhar com ele Eu vou mostrar pra vocês algumas formas bem carinhosas de se acordar o seu filho Ou se você não tem filho, vai se acordar o seu irmão mais novo, né Matheus? É Aquele amigo do minhoco que vai dormir na sua casa Vou mostrar pra vocês algumas formas bem queridas, bem carinhosa, bem gentil de se acordar Uma pessoa com dificuldade pra acordar Me ajuda, Matheus? Vamos Eu vou Vou mostrar pra vocês ele dormindo primeiro Você tem que eu não estou mentindo Dormindo ele é um anjo, né? Não, cai, cai que não tem graça Não, cai, cai Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês como se é desgraça Não acorda Parece um bebecinho Antônio, vamos acordar, filho? Nenê, vamos acordar Não acorda, tá vendo? Sabe o que eu vou fazer, Matheus? Vamos mostrar as formas legais de se acordar Uma criança Uma criança linda, pequena, de 15 anos Nossa, que cara de maligna Sabe ali, Matheus, aqui só o seu Ô, Antônio, acorda, filho Antônio Ô, Antônio Acorda, filho Antônio Se mexe, não vai acordar Acorda Antônio, vamos levantar, filho Chega de dormir, vamos Chega de dormir Vai ficar sem almoço, hein Antônio Acorda, Antônio Vamos, filho Acorda Acorda, filho Sabe que depois eu tenho que ver, tem que arrumar, né? Não, acorda, cara Fica aí, mano O que? Antônio 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 Acorda 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 Acorda, menino Acorda Ai Cinco minutinhos Mais cinco minutinhos Mais cinco minutinhos, acorda Quase é coisinha Acorda Nem o gato quer acordar Um gato desistiu já Acorda 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 Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer Acorda 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 Meu Deus do céu O guri não acorda Tá morto, Matheus Tá morto Não acorda Acorda Ai meu Deus Meu Deus Vou quebrar Vai quebrar tudo Acorda Já sei O que? Última tentativa Nos meus filmes isso sempre resolve, né? Sério? Nos meus filmes isso sempre dá certo Não vou jogar muito porque senão vou enchar a cama Depois é tudo que se perde Acorda Antônio Antônio Vem, Matheus Vocês tão vendo o perrengue que é, né? Não, levanta Ele se mexe Se vira De todo jeito Resmunga E não, levanta Cara, eu joguei gelo Eu joguei duas coisas nele Joguei água Eu perrei Eu pulei em cima da cama Eu liguei o som alto Tem que ter uma saída Tem que ter alguma forma de acordar Tem que ter Tá vendo? São formas carinhosas de acordar Se eu fui Eu já saí no que acordar Vai ver se depois deu a gente no braço Começar a acordar Não, 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 não Ele vai ficar bravo É pra ele ficar bravo Daí a próxima vez que eu ele acordar E eu chamar ele levantar A hora que ele acordar e ver isso aqui Aí o que vai acontecer Eu vou dizer, ó Não quer que isso aconteça mais Quando eu chamar você acorda Beleza? O que você está fazendo? Não, 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 não Tá bom, não, não Tá bom Pelinho Então escreve teu nome ali, né Filho, querido Querido Filho, querido Querido Acorda Nossa, agora tu vai arrumar aí, mãe Cris Agora sai que eu vou botar a porta Ai, Matheus Vou passar um café Passar um café Todo mundo fala isso pra mim Eu já não tô falando isso todo dia pra mim Você nunca bateu nele Nunca Não é bater É tipo Dar uma educação de palmada Meu Acordou Acordou Você tem que fazer isso Que merda que vocês fizeram com a minha cara, com a minha mão, comigo? Eu não fiz nada? Isso aqui foi a ideia de ser acordado Eu não Não fui eu, não fui eu Foi tua ideia, não Foi tua ideia É coisa da tua mãe, sim Eu fui te amar um milhão de vez, todo dia Você viu a tua costa já, olha a tua costa Ah, velho Isso tá agarando Filho, querido, acorda Acorda Isso vai ser todo dia Eu tenho Eu tenho uma novidade pra te contar Essa daqui é batom daqueles que não fazem Sério? Permanente? Não, você deixa eu ver aqui Não, não, não Não, sério Aqui, é sério? Olha aqui Como é que foi? Sai! 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 Ah, vai ser assim Sai, não Sai, não é ela mais Beleza Vem cá Ah, aí Não, só vai brincar Não, não é só brincar Olha a merda que você fez comigo Você me cagou Tá parecendo uma Sei lá Uma bolinha feliz Tá linda Ai, tá linda Aí Tá vendo como é que é a gente aqui nessa casa? Todo mundo brinca com todo mundo Eu não posso brincar com ninguém Você sabe que a minha brincadeira Isso é meio exquisita Mas eu não posso brincar com ninguém Mas gente, isso não é É mil formas de acordar seu filho De acordar seu Tá bem educativo Seu bem querido Uma surpresa Não Que isso aí? Não, ele vai ganhar um lixo Não, ele vai ganhar um lixo Não, não What the fuck?